E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Gustavo. Nesse dia aqui irei mostrar pra vocês a gameplay de uma fase do jogo A-Drop Mythology, a campanha. Gameplay feita na Twitch do canal, a pauta são. Agora, fique com o vídeo. A-Drop Mythology, a campanha. A-Drop Mythology, a campanha. E aí É boa animada. Vamos lá. O que eles estão fazendo? Esse é o príncipe de Osiris. Ele está tentando desperdiçar um guardião. Um guardião? Para lutar contra os titãs? Sim, precisamos defender o príncipe enquanto ele termina. Um guardião que ele tem desistido com os forces de Krios. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? O que? Tartaros! 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 A stray camel has been found. Send it to our allies town centre. Tartaros! 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 Não é um caravan? Você está aqui? Eu posso te ouvir? A Bicara A Bicara A Bicara A Bicara O que você quer ver? Gostei A Bicara A Bicara A Bicara Não, não. E o que é que é minha filha? Não é nem a filha, mas é um... O que é isso? Tio 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 In Witch In Witch Tio Nosso gelo Nosso gelo Ou! Vai, filh! Vai, avança! Provação! Não avança, avança! Vai, avança! Vem na beira, pum! Na bunda vai! Vem na bunda vai! Parará, dá 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 E aí U E F U E F U E F U E F E me e o I F Ine direc Né vocês Ah Ufff 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 Uaff Ufff Ufff Uffm Ufff Ufff Uff 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 Ufff Não, filho! Aqui! Se quer dizer que problema, vamos voltar. Vamos! Vamos! Mano! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Deixa! Caramba, não tem! Meu Deus, como é que não tinha saído? Meu Deus do céu! Trenha mais trupas, filho da mãe! Você treinar mais tropas! Só que vocês não me deram uma barraca! Oh meu! Vocês também me ajudaram muito nessa, né? Treinar mais tropas! Não deram uma barraca se quer aqui! Ai! Não deram muita com essa barraca! Perfeito! Aqui vai, vai cá! Treinar mais tropas! Trenha mais! As tropas pra ajudar não é nada, né? Deve vocês dois! Trenha mais! 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 É lá, tchau Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, não se preocupar, mas vocês podiam me ajudar um pouquinho e fazer isso e para ter o que de me ajudar, né? Aqui, vamos... Vamos ao veneno esta pedrisa um pouquinho mais aqui Aqui tipo o trabalhador do caramba oh 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 Lá chegar ao centro. Vamos. 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 Não, não que valia! Qual é? Meu, coisa chata! A CIDADE NO BRASIL Segura! 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 Seg Amém. Amém. Em que? I.U. RIG. U.I.R. I.U.I.R. I.U.I.R. U.I.R. I.U.I.R. Eu não vou tentar subir as tecnologias não, cara. Eu nem vou tentar subir as tecnologias aqui não. Acho que o tempo todo... I.U.I.R. GET INTO YOU FEAR É BABB MORE BABB MAJING jor EU JAIM MAN DEUS AHA EU CAP U EST LU AAM AU REM O que é isso? Ele precisa... ...eurefer... ...eurefer... ...grif! ...eurefer... 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 ...grif! ...eurefer... 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 ...grif! ...grif! Tchau, tchau, tchau. A gente não vai ficar feliz... O que é que eu quero dizer? Garen... Espera... 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 O que é isso? 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 O que é isso?